E aí, aqui é o Alan, e hoje estamos aqui de volta em Survive the Killer, não é mesmo, Ana? Estamos aqui, já temos que voltar no mapinha ali, hein? Exatamente, vamos voltar porque, galera, teve atualização, então, a gente vai conferir. Eu conferi já, na verdade, a Ana já não sei se conferiu atualização. Aperta Shift. Olha só, lembra que não tinha? Nossa, olha as minhas pernas, que eu fico estranha, amor. Ai, vamos embora. Que esquisito. Não morre, hein? Não morre, hein? Se rastejando. Não, pode deixar. Vou ficar tranquilo. O segredo do jogo é ficar escondido. Sim. Mas é bom pegar umas moedinhas. Hide the Killer. É, olha lá, Ribeiro Levi, ó. Hum, Levi vai matar nós, hein? Ou não? Pega-me se puder, Levi. Davi, Levi. Quem que é mesmo? Ribeiro. É o ribeirão. Ribeiro. As moedas aqui. A maioria é, né? Oh, boy. Oh, boy. Difícil ter um mapa claro deles. Esse daqui, ah, na verdade, esse daqui é aquele lá. Eu tô meio perdido, né? Sabe aquele lá? É aquele lá? É aquele lá, é. Negócio, olha o negócio. Ó, a saída é aqui, viu? Ó, decora isso daqui. Ah, tá. Porque a saída é aqui. Eu acho que só tem uma saída nesse mapa. Ah, mas tem que tomar cuidado, porque só tem uma saída. Nossa, tem uns lugares muito bons pra se esconder aqui. Será que você fica aqui em cima, alguém me vê? Vê, né? Olha o meu tamanho. Meu Deus do céu, olha o bicho vindo. Ai, ó. Eu vou ficar aqui. Cadê você? Aqui. Aqui, ó. Aqui é um lugar bom, parece. Acho que ele não vai saber que aqui pode entrar, entendeu? Ah, deve saber sim. Olha, ele derrubou o povo ali, ó. Na esquerda, tá vendo? Uhum. Me ajude. Vai, Guga. Ajuda ela, Guga. Quero muito. O cara tá tentando... Ele tá tentando muito matar o carinha ali, mas ele não sabe que... Não dá, amigo. Ah, se ele não sabe que dá, que não mata assim... Deve ser nobinho ainda, no jogo. É. Ah, então a gente tá GG. Levantou. E agora também, quando você levanta, você fica com proteção por um tempo. Então, não vai ficar tomando. Nossa, que ótimo isso. Dá tempo de você fugir, entendeu? Eu tô deitado aqui no jogo. Ué, o Killer saiu? Eu acho que ele quitou. Ah, ele quitou. Ele não aguentou a pressão, cara. Não aguentou a pressão, né? Mas é que é muita pressão, né? Quando você é Killer. Não, não é não. Se você não jogar bem, as pessoas te julgam. Não, não julga nada. Não, julga não. Imagina. Vamos ver, ó. Agora tem pulo duplo com sobrevivente, 500 Robux. Já tinha isso. Já? Já. Pulo duplo já. O que eu tinha ignorado. Bom, as moedas aqui, você compra as facas, né? É... Falando nisso, quantas moedinhas eu tenho? 96. Eu tenho 321. Não, eu vou comprar nada dessas não, porque... Vou comprar essa dourada aqui. Olha, essa aqui de 3, que bonitinha. Poderia ter, sabe o quê? Customizáveis para jogadores também. Porque, como a maioria é jogador, não faz sentido ter faca só pro Killer, né? Podia ter uma customização, tipo um petzinho ou alguma coisa. Sei lá, seria interessante. Ah, eu não jotei no mapa. É porque ainda acho que vai ser escolhido, não vai? Não, já escolheram. Vamos ver. Ismael. Ismael. Hey, 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 Ismael. Um monstrinho do Roblox. Tá, vamos ver. Não teve mapa. Teve mapa. Beleza. A carinha dele, ó. Carinha de... Carinha de Killer mesmo, ó. Vou fatiar você. Ah, esse mapa eu não sei. O mesmo mapa. Ah, pensei que era o mesmo mapa. O que é isso? Eu acho que eu vou ficar escondido. Eu não gosto desse mapa, não. Não? Não. Por quê? Não gostei desse mapa. Muito... Tá, então, né? Sei lá. Poxa, tá vermelho ali. Ah, não. É a luz. Eu acho que ele deve estar lá. Não, é a luzinha. Onde tem mais moeda deve ser onde ele spawna. Fiz uma proeza aqui. Pra ele chegar aqui, ele vai ter que... Fazer um parkour meio complicado. Não vai ser fácil chegar aqui, não. Eu ouvi. Alguma coisa. Ismael. Ismael. Cadê você, Ismael? Eu tô ouvindo só. Cadê o Ismael, hein? Onde será que está Ismael? É. Sumiu. O problema é que eu tenho a roupa vermelha. Daí é meio que, né? Vou chamar touro, sabe? Ah, sim. Tá, vou ficar abrindo moeda. Olha lá, ó. Correndo atrás do menino. Agora que eu vi aqui. Não pula aqui, Ismael. Eu sei que você tá vendo a gente. Ah, os caras ficam cooperando, velho. Não ajuda nada, né? Mas, ok. Tá, ajudaram. Boa. Ai. Olha lá, olha lá. Não adianta, amigo. Corre, galera. Olha o nomezinho. O Denod ali, ó. Já vim fritando pegando moeda, já. Vim aqui pegar moeda. Será que ele vai sair também? Nossa, eu caí de cara no chão. Eu caí de cara no chão. Tô indo aí, tô indo aí. Ah, mano, ele pegou eu e minha amiga. Qual é, velho? Ihá. Vem, Ismael. Ganha cinco moedas pra eu ajudar. Maravilha. Pois é. É incentivo, né? Incentivo. Deve dar mais. Deve dar dez moedas. Para ajudar. Ai, eu deitei. Eu tentei usar o shift pra correr, eu deitei. Boa. Tô acostumada. Deixa eu ir lá, ajuda essa. Eu quero ajudar. As pessoas levantaram. Ele tá lagado. Ele tá, tipo, correndo em câmera lenta. Tu que caiu? Não. Não. Foi o menininho aqui. Levantou. Meu Deus do céu, Berg. A gente tá zoando o assassino, velho. Ixi. Ixi, mano. Eu ajudei e não ganhei moeda? Poxa vida, eu vou chorar. A menina tá correndo em câmera lenta aqui, velho. Ih, 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 pegou. 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 Não, não pegou, não. Eu tô pegando moeda aqui. Au. A menina atrás de mim caiu. Au. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ajudei, ajudei. Aê. Ajudei a Louraque GD. Será que é Louraque ou é Loura GD? A Loura GD? Não sei. Ela é Loura. Esse monstro é muito engraçado, velho. Saída abre em um minuto. Onde é? Você tava aqui em cima desse tanque? Não. Não consegui subir. Não? Juju Kinati foi derrotada. Ah, não, Juju. Como assim, cara? Dá pra subir no tanque? Tô aqui em cima do tanque. Ah, aqui. Eu tava tentando subir. Mas tem que subir em cima da luz primeiro. Que luz? A luz aqui, ó. Aqui, ó. Canhão de luz aqui, ó. Ah, tá. Aí você vem, tchum, tchum. Ih, ih, ih. É que eu sou um pouquinho grande também, né? Aê. Será que ele consegue pular aqui? Mas sim. Meu Deus do céu, eu vim pra um lugar que, tipo, você fica meio que preso, sabe? Não tem saída. Aham. A única saída é por onde você entrou. E se o bicho tivesse descoberto que eu estava ali... Ih, acho que vai sair também. Será que ele vai chorar? Ele não tá falando nada no chat. Ismael. Tão zoando ele só. Cadê a saída? Ismael está triste. Tá aqui embaixo. Vou esperar. Não, eu entrei no lugar sem saída. Ele tá vindo. Vai pro outro, vai pro outro lugar. Ele tá aqui. Vai pra outra saída. Tô indo. Ele tá bem na entrada dessa... Você tava... Isso, vai por aí. Ixi, cego pra onde pode ir. Pode ir tranquilo que ele tá bem longe de você. Pra cá? É, tem uma porta só pra frente. Ah, agora achei. Tem que ser uma cabeluda mesmo, né? Tem que ser uma cabeluda. Vem, miga. Ah, ela ficou lá pra trás. Acabou o tempo. Tá bem pra trás. A lada ficou bem pra trás. Eu queria ser um monstro. Queria ver como funciona. Ixi, o que será que ela vai fazer agora? Será que ela vai conseguir ajudar? Não! Deixa eu ver. Ela vai... Apesar que ela tá com uma vida também, né? Ah, só... Ah, não. Tem mais uma. A menininha tá fugindo. Ah. É, não deu tempo. Não deu, velho. E ela correndo assim, ó. Frenética pra chegar no negócio. Não deu. Mas foi GG, não foi, Nana? Foi GG, né? Foi GG. Foi GG. É isso aí, galera. A gente conseguiu zoar o monstro. Exatamente. Meu querido Ismael. O segundo episódio agora. O primeiro a gente não conseguiu agachar. Agora a gente consegue. Tem essa proteção. Foi muito boa a atualização. E muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Se puder deixar aquele like pra ajudar. Likezão, likezão. Até o próximo vídeo, então. Um grande abração e, ó... Falou, zão. Falou.